Olá, galerinha! Professor Lindomar, tudo bom com vocês? Mandar aqui um abraço para o Eliakim, João Marcos, para a Luísa, Mahara, Miguel, Pedro e da turminha da tarde, o Danilo. Saudade imensa de vocês, mas enquanto estivermos aí cumprindo essa quarentena, nossas aulinhas então serão à distância, através dos nossos vídeos e eu vou deixar para vocês aí na página 129, abre aí a sua postila, nós que já passamos pelo período da Páscoa, inclusive em inglês, se você quiser falar Feliz Páscoa para alguém, você vai falar Happy Easter, Feliz Páscoa. E essa atividade aí, que você pode fazer em outro momento, para não atrapalhar a nossa aulinha aqui do vídeo, você vai destacar com cuidado, tá? Esse Bunny, coelhinho aqui é Bunny. Então, como é que eu vou falar, por exemplo, Coelhinho da Páscoa? Se você sabe que a palavra Easter é Páscoa, então eu falo Easter Bunny, Easter Bunny, Coelhinho da Páscoa. Ovo você já viram nos flashcards, ovo em inglês é Egg. Então, ovo de Páscoa nós vamos ter Easter Egg. E esse Egg daqui, esse Easter Egg, esse ovo de Páscoa, quando você destacar, ou até mesmo antes, se você preferir, antes de você destacar, você vai poder colorir esse ovinho aqui, fazer o desenho que você quiser, sempre usando lá as colors, aquelas cores lá que a gente já aprendeu em inglês, né? Red, vermelho, blue, azul, yellow, amarelo, green, verde, brown, marrom, gray, cinza, white não precisa porque o ovo já é branco, né? Mas temos o black, tem o preto, tem o orange, laranja, tem pink, cor de rosa, purple, se você gostar de roxo. E nós vamos usar essas cores aí, tá? Vocês vão usar a criatividade de vocês, se quiser ajuda aí da mamãe, do papai, do irmão mais velho aí, você fica à vontade, tá? Usa a sua criatividade e depois você destaca aí esse coelhinho que tá na página 129, beleza? Nós vamos hoje começar pela página 36, que eu quero fazer uma pequena revisão dessas frases aqui, tá? Abre aí a tua apostila na página 36. Eu quero destacar pra vocês, pessoal, isso aqui, ó. This is. Pra que vocês, à medida que vocês forem aprendendo, né? As palavras dos objetos em inglês, ou até mesmo os objetos com as cores em inglês, você possa utilizar essas duas palavrinhas. This is. This is. A gente já viu na aulinha passada que esse this is significa isto é, pode ser também esta é, ou este é. No inglês não importa, tá? No inglês é apenas isso aqui, tá? This is. E você só vai poder usar esse this is se o objeto que você estiver falando é apenas um objeto e quando ele estiver bem perto de você. Por exemplo, essa caneta aqui tá na minha mão. Então, eu vou falar this is a pen. Isto é uma caneta, que é essa frase aqui, ó. This is a pen. Então, isto é uma caneta. E ela é blue. Ela é azul. Então, se eu quiser usar essa mesma frase com this is, e agora eu tenho uma cor que é blue, o que é que eu vou fazer? Aqui, ó, antes da palavrinha caneta, que é pen, bem aqui, ó, antes eu vou e falo, né? Se for escrever, escrevo a palavra azul em inglês, que no caso vocês sabem que é blue. Então, essa minha frase aqui, desse objeto, ficaria this is a blue pen. This is a blue pen. Aqui, nesse exemplo, não tem a cor. Só tá falando isto é uma caneta. This is a pen. Então, não se importa com a imagem que vai estar aqui do lado, não, tá? O que tá interessando pra gente aqui é pronunciar essas palavras, tá? E saber o que significa, tá? Não se preocupa com as imagens que tá aí, nem o que vocês responderam aqui na semana passada, não. É só a imagem que interessa. Então, aqui, nesse caso, ó. This is a pencil sharpener. pencil sharpener. This is a pencil sharpener. Peço que vocês repitam a partir de agora, tá? Vou falar bem devagarzinho. This is a pencil sharpener. Agora, a frase normal, hein? Repitam. This is a pencil sharpener. Quer dizer o quê? Isto, eu tô falando da frase, tá? Não é do desenho. Isto é um apontador. Ok? Pencil sharpener, em inglês, significa apontador. Então, esta frase aqui tá dizendo isso. Isto é um apontador. This is a pencil sharpener. Aí, vamos pra outra segunda frase aqui, ó. This is a pen. This is a pen. Então, qual é a tradução pra essa frase aqui, ó? Isto é uma caneta. Mais uma vez, eu explico, tá? Eu não tô me referindo às imagens que estão aqui do lado, tá, gente? A gente tá trabalhando só a frase, tá? E a tradução da frase. This is a pen. Vamos lá. Agora, é a hora de vocês repetirem. This is a pen. Agora, normal. This is a pen. Ok. Significa, então, isto é uma caneta. Beleza? Vamos pro próximo aqui embaixo. This is a lunchbox. Então, isto é uma lancheira, tá? Lancheira, em inglês, são duas palavrinhas, tá? É lunch box. Lunch box. Então, hora de repetir, galera. This is a lunchbox. Normal. This is a lunchbox. Ok. Então, isto é uma lancheira. Próxima frase. Isto é uma caneta. É a mesma frase ali de cima, tá? Mas vamos repetir, ó. This is a pen. This is a pen. Tradução que vocês viram já. Isto é uma caneta. Próximo. This is a book. This is a book. O que quer dizer agora? Isto é um livro. Pro this is a book. Essa daqui. This is a pencil case. This is a pencil case. Isto é um estojo. Observe que a palavra apontador também é composta de duas palavrinhas, né? Que a gente viu lá em cima, ó. Apontador, pencil sharpener. E estojo também é composto de duas palavras em inglês. Pencil case. Pencil case. Então, esta frase aqui está dizendo isto é um estojo. This is a pencil case. E esta última frasezinha aqui. This is a notebook. This is a notebook. Eu quero chamar a atenção para algumas pronúncias, tá? Eu vou começar, inclusive, por esta aqui, tá? A tradução primeiro é isto é um caderno. Então, observe, gente. Em inglês, notebook. Olha a pronúncia. Notebook. Notebook. Não quer dizer computador, tá? Muito cuidado, tá? Notebook. Por exemplo, não é este aparelho aqui, tá? Não é este aqui. Notebook significa caderno. Olha aqui, ó. Caderno. Isso aqui é notebook, tá? Isso aqui não é notebook. Em inglês, o nome disso é laptop. Laptop. Então, aqui está mostrando na atividade. Essa palavra aqui é caderno. Notebook. Então, vamos para o detalhe da pronúncia, tá? Eu vou mostrar todas as frases novamente. Mas fique muito atento à pronúncia, tá? Eu sei que em algumas situações, na escolinha, a pronúncia está bem diferente do que a gente ensina aqui. Só que nós ensinamos o inglês americano e nós sempre estamos focados na pronúncia correta, tá? É a pronúncia baseada, inclusive, no alfabeto fonético internacional dos Estados Unidos. Então, por exemplo, eu jamais vou falar para vocês que o som dessa palavrinha aqui é pencil. Porque o L em inglês americano, tanto o britânico também, ele não tem som de U. Então, jamais poderia ser pencil, tá? Outro detalhe é que a letra I não tem som de I em inglês, tá? Tem som de I ou som de I. Então, aqui é pencil, pencil, pencil. A mesma coisa aqui, ó. This is, this is. E não this is. This is. This is a pencil. E essa palavrinha, sharpener, sharpener. Vamos para o próximo objeto. Pen, pen, pen. Caneta, né? Aqui é apontador, pencil, sharpener. Aqui é caneta. Lunch, lunch. Não é para falar lanche, tá? Aqui é lunch, box. Lunch box. Ok? Que é a lancheira. Lunch box. Pula essa aqui, porque a gente já viu. Aqui, book. Book. Não é bookie. É book. Book. Livro. E esse aqui, pencil. Novamente, a palavrinha lápis, ó. Quando combina com case, vira estojo. Então, aqui é pencil case. Pencil case. E essa última, que a gente estava explicando. Notebook. 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 Você não pode falar isso aqui, notebook. Não existe essa palavra em inglês, tá? Essa pronúncia, notebook. É notebook. Notebook. Que quer dizer caderno. Beleza? Esclarecido, então? As frases, as pronúncias. Se quiser, você pode voltar o vídeo. Tá? Ouvir novamente. Repetir. Porque eu gosto que os meus alunos pronunciem as palavras do inglês americano. Perfeito. Para se tornar um falante, tá? Fluente. Não é para o inglês ser língua estrangeira. É para que o inglês seja uma segunda língua. E por isso mesmo que seus pais aí estão investindo em vocês. Beleza? Vamos, então, para a página 30 e 8. Nós temos uma atividade aqui. Primeiro tem a musiquinha aqui, ó. Se você tiver um aparelho que toca CD na sua casa, né? Que hoje é muito raro. Pede para colocar aí, ó. Você pode marcar a faixa 16. Você vai conseguir ouvir essa musiquinha aqui no original. Que é a canção escolar. School chant. School chant. Que vai falar justamente sobre os objetos escolares. Que nós estudamos na aula passada. E fizemos uma pequena revisão agora há pouco. Então, school chant é canção escolar. Paper. Repitam. Paper. Significa papel. Paper. Pencil. Pencil. Repitam. Pencil. Lápis. Eraser. Eraser. Repitam. Eraser. Borracha. Pen. Pen. Repitam. Pen. Caneta. E aqui tem uma frasezinha que está falando assim, ó. Eu sei escrever. Repitam. I can write. I can write. Repitam. I can write. Eu sei escrever. Aí finaliza aqui, ó. And read again. And read again. E ler novamente. Eu consigo escrever. E ler novamente. Olha como é que fica a frase inteira, tá? Depois vocês vão repetir, ó. I can write and read again. I can write and read again. Repitam. I can write and read again. Mais uma vez. I can write and read again. Eu sei ler. Desculpa. Eu sei escrever e ler novamente. Gente, eu sei escrever e ler novamente. I can write and read again. Beleza? Só para vocês focarem aí na questão da pronúncia. E do significado dessas palavras que nós já estudamos. Aí logo embaixo aqui tem uma tarefinha bem legal. Você vai precisar, se você não lembrar como é que escreve, volta lá naquela página que vocês colaram os adesivos, tá? Para poder ver exatamente como se escreve, ó. Nós temos aqui alguns objetos escolares, ó. Tem aqui o apontador, temos um lápis, nós temos o estojo, tem a caneta, tem a mochila, a borracha, nós temos o livro. Aqui nós temos a lancheira. Você coloca aqui embaixo. E aqui tem o caderno. A palavra central que está pronta é a palavra professor ou professora. Essa palavrinha aqui, em inglês, pode significar tanto professor quanto professora. E é importante que você saiba pronunciar corretamente. Até mesmo para você, na sua escolinha, estar ajudando o seu colega, a sua coleguinha, a pronunciar corretamente. Porque eu sei que tem muita gente que fala que isso aqui é teacher, com o som de teacher. Só que não é, tá? A pronúncia correta aqui é ti. Ti. Teacher. Teacher. Repitam. Teacher. Ensina aí para seu pai, para sua mãe, para seu irmão, hein? Teacher. Beleza? Significa professor ou professora. Teacher. Jamais fale teacher. Está errado, tá bom? Vamos lá. Então nós temos aqui, ó, o primeiro material escolar, tá? Está aqui, ó. Você percebe que isso aqui é um lápis. Um lápis, igual a esse aqui, ó. Um lápis, só muda a cor, ok? Isso aqui que está na minha mão é pencil. Pencil. Pode pausar o vídeo, tá? Para escrever se você não lembrar as letrinhas. Então está aqui, ó. Pencil. Pencil. Que é lápis. Eu peço que todos vocês, tá? E com a ajuda, se precisar, do papai, da mamãe, da vovó, da tia, do irmãozinho ou da irmãzinha. Quem puder ajudar você. Que você faça todas as páginas que a gente está passando. Tá? Por vídeo, né? Por áudio, por foto. Desde a aula passada que eu estou enviando agora em forma de vídeo. Porque fica mais fácil para vocês. Para que não tenha nenhum tipo de dúvida. Façam todas as atividades. Porque assim que terminar essa quarentena. Nós vamos voltar nossas aulas normais aqui na escolinha. E vamos ter nossas reposições de aula também. Tá? Fazendo até aulas de revisão. Lá com os flashcards. Com os vídeos. As atividades que a gente imprime também. Para que a gente possa focar bastante em todo esse conteúdo. Durante esses dias que a gente não pôde estar junto. Tá? Mas todas as aulinhas. Elas vão ser corrigidas. Vão ser vistadas. Eu vou dar visto. Página por página. Na postila de todo mundo. Então, por favor. Faça um esforço de estar lendo. De pronunciando. Copiando. Revisando. Porque tudo isso. A gente vai pedir quando retornar as aulinhas. Beleza, galerinha? E qualquer dúvida. É só perguntar ali no grupinho do WhatsApp. Manda o áudio. Manda o vídeo. Foto. Que a gente está todos os dias aqui. De segunda a sexta. Na escola de inglês. Nos horários de manhã. Da tarde e da noite. Já disposto para mesmo. Para ajudar. Quem está precisando. Para vocês. Das outras turminhas. A gente está gravando os vídeos aqui. As aulas. Fazendo as transmissões ao vivo também. De algumas turmas. Pelo Instagram. Mas para vocês. Eu acho melhor gravar pelo YouTube. Porque o link fica aí disponibilizado. E você assiste quantas vezes quiser. Pode pausar o vídeo. Avançar. Voltar. Para fazer tudo. Então conto com vocês. Então o nosso primeiro material escolar foi pencil. É de cima para baixo. Ela tem que seguir a setinha aqui. Pencil. Repitam. Pencil. Muito bem. Aí aproveitando que. Esse objeto está bem aqui pertinho. Olha a setinha dele aqui. Que nós temos aqui um apontador. Então como se escreve apontador em inglês. Pode olhar lá na imagem se precisar. É uma palavra até maior. Vou afastar um pouquinho aqui. É pencil. Pencil. Aí tem um espacozinho. Sharpener. Pencil. Sharpener. Pencil sharpener. Ok? São duas partezinhas que você vai escrever. Você vai escrever o pencil. E depois. Sharpener. E vai ficar. Pencil sharpener. Que é o apontador. Pode voltar o vídeo aí. Pausar. Para fazer a anotação correta. Pencil. Sharpener. Ok. Vamos pegar agora aqui. Esse outro material. Que está aqui pertinho. Que é o estojo. Parece uma bola de futebol americano. Mas na verdade é um estojo. Tá gente? Então como é que se escreve aqui. A palavra. Estojo. Em inglês. Pencil. São duas palavras. A gente já viu isso. Pencil. Anota aí. Aí vem o espacozinho. Case. Case. Pencil case. Pencil. Case. Pencil case. Que é o estojo. Ok? Anotou aí? Pencil. Case. Pencil case. Pencil case. Muito bem. Vamos para o próximo objeto. Para o lado de cá. Esse pequenininho aqui. Que é uma caneta. Essa aqui é mais fácil. Três letrinhas apenas. Então anota aí. Pen. 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 Caneta. Pen. Fácil esse? Fácil. Vamos continuar. Então. Pen. Pen. Vamos pegar aqui. A borracha. Olha aqui a borrachinha. Então vamos pegar a letrinha de cima para baixo. Você vai ver que já vai estar aí escrito a letra aí. Então vamos aqui. Eraser. 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 Borracha. Completa aí o espaço então. Eraser. Eraser. Borracha. Beleza aí? Vamos para o próximo aqui do lado. Olha a mochila aqui. Como é mochila em inglês. Você vai escrever de cima para baixo. Tá gente? School. Bag. School. Bag. School. School. Bag. Essa aí já é maiorzinha a palavra. É uma palavra só. Mais longa. E esse S a gente fez até. Os ensaios na sala mostrando que. Esse S ele é pronunciado para fora. É S. Não é com a letra I. Jamais fale. School. Tá? É para fora. S. Bag. School. Bag. Beleza? Anotou aí mochila? Vamos para esse aqui do lado. Que está aqui pertinho. Que é o livro. A letra B já vai estar aí. Que você acabou de escrever. Então completa para ficar book. Book. Livro. E como eu já falei. A pronúncia correta de livro não é book. É book. Book. Beleza? Vai sempre repetindo aí. Tá galera? Para memorizar inclusive. A forma que se escreve. Tá? É importante. Aprender a escrever as palavrinhas em inglês. Tá? Book. Que é livro. Vamos aqui para esse ladinho. Caderno. Lembra que eu falei do caderno? Caderno em inglês não tem nada a ver com computador. Tá gente? Então a palavra caderno é. Notebook. 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 Caderno. Qualquer coisa. Pausa o vídeo e anota aí gente. Notebook. Notebook. Caderno. E a última palavra. Para a gente finalizar essa atividade. Tá bem aqui ó. O objeto. Que é a lancheira. Você vai escrever de cima para baixo. Já vai ter aí a letra L. E já vai ter também a letra B. Das palavras que você já escreveu. Então completa porque tem que ficar. Lunchbox. São duas palavras. Tem um espaçozinho aqui ó. Lunchbox. Lunchbox. Lancheira. Lunchbox. Ok? Anota aí. Lunchbox. E nós vamos pronunciar nesse momento. Qualquer coisa você pode. Voltar o vídeo para ver do início. Mas a gente vai pronunciar todos esses objetos que apareceram aí tá. Vamos começar por esse aqui ó. Repitam. Pencil case. Pencil case. Pencil. Pencil. Pencil sharpener. Pencil sharpener. Notebook. Notebook. Lunchbox. Lunchbox. School bag. School bag. Book. Book. Eraser. Eraser. Pen. Pen. E para finalizar a página 38. Teacher. Teacher. Olha a pronúncia. Teacher. Professor. Professor ou professora. Essa foi a nossa crossword. Foi a nossa palavra cruzada. Crossword. Ok? Pode voltar o vídeo aí. Se quiser repetir. Conferir. E para finalizar aqui. Nós temos a página 39. Que é a parte lá que a gente pede que vocês façam a avaliação. Observe que aqui a imagem. Os alunos estão na sala de aula. Aqui está usando alguns materiais. Inclusive o tablet. Também. Que é uma coisa mais moderna. Então é o seguinte pessoal. Em relação a esse vocabulário. Que a gente acabou de ver aí. Dos materiais escolares. A gente viu todos. Mandamos os vídeos. Números também a gente viu. E. Você foi. Excelente. No aprendizado dessas palavrinhas. Se eu perguntar para você. O que é livro. Você vai saber me falar. Em inglês. Então se você lembra. Né. De todo o vocabulário. Tudo que a gente aprendeu nessa aulinha. Você vai marcar aqui ó. Um X. Nessa carinha super feliz. Se você não consegue lembrar de todas. Né. Mas lembra a maior parte delas. Vai botar essa outra carinha aqui ó. Você vai marcar um X. E se você não conseguiu né. Aprender 100% tudo. Mas você ainda pode melhorar. Né. Você pode fazer melhor. Você pode fazer a revisão. Pode perguntar para o professor. É. Nas aulas que a gente for ter novamente. Então você vai marcar essa carinha aqui. Onde você está se comprometendo. Né. A estudar novamente. As palavrinhas. Melhorar. Para aprender 100%. Ok. E aqui foi então. A página. 30 e 9. Eu peço que vocês vão agora. Lá na página. 90 e 7. Lá atrás. Que nós temos aqui. A nossa atividade extra. Olha só. Não sei se alguns já fizeram. Mas vamos aproveitar. Quem não fez. Que possa fazer agora. Primeira coisa. Nós temos aqui. Essa atividade foi em relação a parte da casa. Primeira coisa que você vai fazer. Tá. De prontidão. Com o tempo que você tiver disponível. É colorir. Ó. Aqui nós temos uma sala de estar. Né. Tem uma living room. Nós temos aqui um quintal. Temos um yard. Temos um quarto aqui. O bedroom. Temos a cozinha. Kitchen. Temos a garagem. Garage. Temos aqui o banheiro. O bathroom. E temos aqui. O jardim. O garden. Depois que você colorir. Tá. Faça um negócio bonitinho. Não precisa ter pressa. Faz um negócio bem bonitinho. Né. Com seus lápis aí. Usando as cores que nós aprendemos. Porque depois você vai ligar essas palavras aqui. Eu vou traduzir. E você vai ligar lá no desenho. Então aqui nós temos a primeira palavra. Repitam. Bedroom. Bedroom. O que que é um bedroom? Você lembra? Quarto. Então você vai conectar essa palavra bedroom. Lá no quarto. Depois que você pintar aí. Vai ficar bem bonitinho. Pinta parecido com o seu quarto aí. Não tem problema não. Então bedroom. Quarto. Depois você tem o bathroom. Bathroom. Essa palavrinha aqui ó. Bath. Bath. Bathroom. O que que é bathroom? Quem lembra? O que que é bathroom? Banheiro. Olha lá. Pinta aí o seu banheiro também ó. Bathroom. Vai ligar aqui tá. Cuidado pra não ligar errado. Bathroom. Depois nós temos o garden. Garden. Que é o jardim. Aquela última imagem que tá lá embaixo tá. Pinta bonitinho aí o seu garden. Ó isso aqui ó. É o garden. É o seu jardim. Então você vai ligar a palavra garden nessa imagem aqui tá. Jardim. Garden. Depois nós temos garage. 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 O que que é garage? Parece com português né. Garage. Garage. Então pinta aí a sua garage também ó. Tem até um carro aí já ó. Garage. Depois. Yard. Yard. O que que é um yard? O yard é o quintal. Então você vai ligar lá em cima pessoal. Yard. Olha aqui ó. Tem uma arvorezinha. Tem uma piazinha do lado de fora. Tem a grama. Então esse aqui é o quintal tá. Não confunda com o jardim não tá gente. Yard é o quintal. E a última palavrinha daqui. Live room. Perdão. Não é a última não. Live room. É a sua sala de estar. Que foi aquela primeira imagem.